Você me fez sorrir Você me fez sentir Eu voltei a sonhar Eu quero teu sorriso pra morar Eu já não lembrava mais Mas seu beijo me trouxe paz Vem, que eu tô querendo mais Vou mostrar tudo que sou pra paz Eu quero te dizer I love you Preciso de você I love you Eu quero te dizer I love you Eu quero te dizer I love you Preciso de você I love you Eu quero te dizer I love you Yeah Yeah Você me fez sorrir Você me fez sentir Eu voltei a sonhar Eu quero teu sorriso pra morar Eu já lembrava mais Seu beijo me trouxe paz Vem, que eu tô querendo mais Vou mostrar tudo que sou capaz Eu quero te dizer I love you, preciso de você I love you, eu quero te dizer I love you Eu quero te dizer I love you, preciso de você I love you, eu quero te dizer I love you